E aí, mano do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Iggy, bem-vindo a mais uma Gameplay. Aí, galera, hoje a gente tá jogando Farm Expert 2016. Lembrando que no último episódio aí a gente fez a primeira colheita, né? Já fizemos a colheita, entregamos os grãos de trigo no armazenamento do Silo, né? E agora a gente tem que pegar aí o Femo, né, galera? A gente tá aqui com a nossa amiguinha Vaquinha, né? E a gente vai ter que... e isso me lembrou de pegar o Femo. A gente tem que continuar fazendo aí nossos objetivos e agora vamos focar em pegar o Femo, né, que restou da colheita. Então vamos lá, subindo o tratozão boladão aqui. Lembrando que eu sou um noob em jogos de fazenda e coisas do tipo. Então se você estiver achando uma bosta das Gameplay, você tem razão. Realmente, eu sou um noob. Mas vamos melhorando com o tempo. E melhor de tudo, vamos melhorando juntos, né? Quem tá assistindo também faz parte. Vamos lá pro campo então, com a Enfardadeira. Vivendo e aprendendo. Não sabia que existia essa máquina, agora eu sei. Enfardadeira. Vamos ver o que ela vai fazer com o Femo aí, que eu tô curioso. Ah, tô ligado, galera. Já vi os vídeos desse bagulho aqui. Provavelmente fazer aqui esse quadradinho, né? Pô, se for é like. Sempre quis fazer essas paradas. Vamos lá ver. Inscreva-se no canal do Prime Games. Lembrando que o Prime Games foi quem concedeu essa tradução em português BR pra gente, né? Então, já deixo o meu salvo aí pro Prime. Vamos subir aqui no tratorzão. Na colheitadeira, que eu vou tirar ela do caminho aqui. O certo seria eu levá-la lá pra garagem, né? Como eu sou um cara bem preguiçoso, vou deixar ela aqui na frente. Desce. Vamos lá fazer nossos quadradinhos de Femo. Like. Sempre quis fazer essa parada. Na verdade, eu nunca achei que eu fosse fazer isso algum dia, né? Mas vamos lá. Vamos ver como é que vai ser essa treta aqui. Vou ligar aqui nosso menu. Aperta R para iniciar. Vamos ver como é que vai ser isso aqui. Ele tá enchendo ali, né? Ah, ele faz tipo um rolo. Bota fé. Descarte o Feno. Peraí, já encheu? Então tem que descartar. Descartar. Vamos dar uma rézinha aqui. Ah, ele faz um rolo. Eu imaginei que fosse fazer um quadradinho, mas um rolo já é like. Pelo menos eu tava certo sobre o conceito, né? A gente tava um pouco ligado no que ia rolar. Nosso primeiro rolo de Feno. Vamos pro segundo aqui. Botar aquela camerazinha rápida, né? A mágica da edição sempre ajuda. Quando eu tiver terminando, eu volto. Tchau. 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 Beleza, galera. Tamo aqui terminando de fazer o nosso processamento de Femo, né? A gente processou vários Femo aí. Tem uma linha ali no meio que eu esqueci de fazer. Na verdade é que eu perdi no meio do caminho. Essas linhas depois eu vou passando a maquininha por cima e refaço. Vocês podem ver que tá acabando a gasolina. Eu vou ter que abastecer o tratorzinho em breve. Mas acho que dá pra terminar, pelo menos, essa linha aqui, ó. Aí a gente vai lá pra base do fazendeiro. Opa. Desliga a maquininha. Show. Vamos lá, então. Fizemos bastante coisa. Tem vários rolos de Femo, né? Então vamos levar o tratorzinho lá na base. Vou ver se eu já abasteço ele também, porque já foi-se a gasolina. Beleza, chegamos aqui no headquarter do fazendeiro. Retire a maquininha de zaganche, sei lá como queira. Vou dar uma rézinha aqui, então. Vou botá-la aqui, ó. Ela tava estacionada aqui entre os cones. Vamos dar um totózinho no cone ali, pra não perder a tradição. Época de colheita está quase no fim. Derrame o grão do Silo em seu reboque para vendê-lo. Ah, sim. Aí é like. A parte que eu queria. A parte que eu faturo. Essa rética super rápida dele. Show. Vamos embora. Já é bem lógico, né? Que a gente vai ficar no meio da estrada sem gasolina. Mas eu li ali que tem uma assistência. Então tá suce. Vamos embora. Ó, amazenei uma quantidadezinha de trigo, né? Da minha primeira colheita no Silo. Vamos retirar a mesma e vendê-la. Tem que dar uma... Ah, só pressionar Enter. Show. Começa a despejar essa treta aí, tio. Eita porra, tá desperdiçando. Agora sim. Tá desperdiçando um pouco aqui. Slyke, velho. 37, 38, 40... Eita, não vai parar, não? 50% do trailer é preenchido de grãos de trigo. Agora eu tenho que vendê-los. O jogo ainda não me informou onde é. Transporte o grão para o ponto de venda. Opa! Veja o poste aqui. Nada de mais. Olha essa estradinha de chão aqui. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Caraca, o tanto de silo ali. Like. É aqui mesmo. Só pode ser aqui, né? Não resta dúvidas. Virando aqui. Tem o Zé, Zé da esquerda ali pegando chuva sem guarda-chuva. Ô, meu filho, cadê o guarda-chuva? Cadê esse conto ali no camelô? Ah, aqui a gente vende. Despeje os grãos no silo, né? A gente vem aqui e levanta a caçambinha. Assim que aparecer ali na... Ó, carrinho pra cima. Show. A gente vai derramando aí, vai vendendo, vai faturando. Like. Faturar é like. Nossa, levanta a poeira desgramada. Será que na vida real é assim também? Vai ser pior, né? Epa, acho que já foi tudo, né? Abaixar a caçamba, meu filho. Já foi tudo. A gente anexou. A gente já vendeu. Diogo, me dê alguma informação. Eu tô perdido. Não sei se vendeu, se não vendeu. Ah, só dirige de volta pra casa. Like. Beleza. Fizemos aí a nossa primeira venda aí de grãos, né? E assim a gente vai faturando. Então vamos fazer a viagem de volta pra casa. Assim que estiver chegando, eu volto. Beleza. Estamos chegando aqui na base do fazendeiro, né? Na casa dele. A gente vai aí colocar o trailer no seu devido lugar. O jogo nos passará um novo objetivo. Vamos ver qual será. Tutorial é longo. Parabéns se você fez isso. É, rapaz. A gente faz na garra. Você está agora totalmente preparado pra jogar seu próprio jogo livre. Agora você vai... Ah, aí dá propaganda do canal dele, né? Muito merecido, porque ele fez essa tradução. Graças a ele a gente tá vendo em português. Então se você estiver vendo aí, o link tá na descrição. Deu uma moral pro Brother Prime, galera. Aí agora a gente voltou pro menu do jogo. Tudo que a gente fez foi um tutorial, né? Então nem importava fazer tudo certinho. Vou dar uma salvada aqui. Salvo o jogo, com certeza. O jogo já vai largar a gente aqui de onde a gente parou, né? Eu como sou um cara muito organizado, pelo menos tento ser... Mas não sou nem de perto. Vou rodar um negócio bonitinho aqui. Eu tô agora por conta própria? Mas eu gostava tanto das dicas do jogo. Que loucura, cara. Beleza. Agora a gente mesmo vai caçar nossos próprios grãos, nossos próprios... A gente tá por conta própria. A gente vai comprar os animais, contratar funcionário. Agora o bicho pega, galera. Então... Vou começar a fazer isso no próximo episódio, beleza? Então, quem assistiu até agora, muito obrigado. E... Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.